oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês olha esse recheio trufado maravilhoso de floresta negra eu espero que vocês gostem tá bom muita gente me pediu aqui no canal aqui na comunidade coloquei perguntando qual receitinha vocês gostariam de ver aqui e pediram um recheio aí de floresta negra então fica aqui a minha dica para vocês então bora lá pessoal aqui eu tenho 500 gramas de chocolate branco tá bom ele é um nobre não é cobertura fracionada tá bom então derreti ele ele ficou com os pedacinhos ainda de chocolate tá mas ele ele tá quente então ele aos pouquinhos ele vai derretendo né e tudo para a gente ter aquele cuidado também para não queimar né eu derreti ele no microondas então eu fiquei derretendo lá de 30 em 30 segundos e tudo então é eu queria que ficasse os pedacinhos né para dar aquele gostinho e tal mas ele foi derretendo e tá tudo bem também tá bom vocês podem caso vocês queiram que fique pedacinhos de chocolate aí chocolate branco vocês colocam depois tá bom e aí com esse chocolate branco eu tô fazendo uma ganache tá então aí tem 500 gramas de chocolate branco tá bom não é cobertura fracionada chocolate branco tô enfatizando bastante porque é importante gente porque cobertura fracionada não é saborosa não é gostoso e eu gosto de chocolate branco tá e como isso aí é uma é um recheio né precisa ser é com chocolate mesmo tá com chocolate branco nobre tá bom e aí eu coloquei 200 gramas de creme de leite tá para fazer uma ganache Zinha ela vai ficar uma ganache mais molinha né vocês vão me perguntar ah dá para fazer blindagem dá para fazer não dá gente ficou uma ganache bem mais molinha tá pro recheio mesmo tá bom então vocês estão vendo que eu tô misturando né para ficar aí bem misturadinho estou vendo que tá com um pedacinho de chocolate branco tá mas como eu expliquei foi meio que proposital se vocês não quiserem também é só deixar derretendo né no micro-ondas ou banho-maria tá bom que ele vai ficar todo lisinho tá aí gente eu tenho 250 gramas de chantilly tá e aí eu vou pegar aquela ganache que eu fiz a ganache fria tá bom e vou colocar aí tá vou dar uma misturadinha aí nesse nesses dois é itens né e esse chantilly gente é chantilly eu no caso que eu fiz chantilly tá é um chantilly coloquei um pouquinho de leite em pó né aí para 300 gramas eu coloquei acho que meio colher bem pouquinho mesmo só para dar um gostinho a mais para ficar mais gostoso então eu coloquei um pouquinho pouquinho mais opcional se você não quiser também não precisa tá bom e aí gente assim é eu fui fazer essa misturinha eu achei que ia dar ruim porque ele ficou bem molinho tá vendo ficou um é parecendo que que tava já derretendo que não tava dando certo tá mas lembrando que o a ganache tem que tá fria tá gente e eu acho que aí ela não tava muito fria tá então assim fica a minha dica aqui para vocês tá é a graça tem que tá fria tá eu acho que tava morna aí então deu uma derretidinha e aí parece que vai dar ruim né mas não deu ruim gente eu coloquei na geladeira deixei descansando lá e ela ficou bem durinha ficou bem tranquila tá mas peço aqui para vocês quando vocês fizerem ganache fria tá bom não é gelada é fria mesmo tá nem morna nem quente tá bom então gente eu coloquei também 300 gramas de cereja tá cereja em calda em calda em calda né eu tirei a calda tá e e aí eu misturei tudo e coloquei na geladeira gente eu coloquei coisa assim de seis de seis horas na geladeira deixei muito tempo tá precisa desse tempo para que ele fique durinho tá então fiquem atentos tá precisa ficar bastante tempo tá bom é aí gente eu peguei essa minha essa minha forma tá essa forma ela é vinte por dez tá ela é vinte por dez por dez tá que é uma forma retangular então é eu fiz nessa forma maior tá vou explicar para vocês melhor no próximo vídeo já adianta aqui gente o próximo vídeo vai ser uma decoração de bolo que vocês não vão acreditar ficou muito legal gente é do tema natalino tema de natal fiz uma uma decoração bem diferente aí do tema então já adianto para vocês se você não é inscrito aqui no canal já peço para se inscrever ativar o sininho para você não perder a notificação a notificação de amanhã tá bom vai ficar um é uma decoração muito legal muito diferente não achei nada parecido na internet é então convido vocês aí a ficar ligado tá bom então por isso que eu fiz essa forma nessa forma grande foi um bolo de 30 fatias né a quantidade de receita então se vocês quiserem fazer é o bolo que eu vou fazer amanhã né que vocês ainda não viram é eu utilizei esse tamanho tá foi uma forma foi uma forma foi uma forma de 30 por 30 tá aquela forma lá que eu fiz a massa e ela é coloquei lá duas receitas de 15 tá tem receita aqui no canal da minha dessa minha massa então tem lá de 15 fatias então eu só dupliquei a receita tá bom e aí gente olha eu tô fazendo a a contenção né a cinta de contenção e aí eles estão vendo ó que o meu recheio ele já tá muito firme né ele tá super ok aí bem trofadinho bem gostoso tá que a gente prova né não tava muito gostoso fiz a cinta de contenção que né é um recheio aí que eu não tô muito acostumada né que me acompanha e sempre sempre sabe é que eu faço muito recheio de brigadeiro né que ele é mais seguro e tal e lembrando que esse bolo aí eu vou decorar agora mesmo aí sabe só que eu vou mostrar no próximo vídeo então assim ele não ficou é prensado e tudo então a gente sabe que tem que pensar por ficar bem estruturado tudo então não ia ter aí né então por isso que eu fiz aqui cinta de contenção também para dar essa segurança tá bom então isso gente aí eu vou fazendo aí a minha cama as minhas camadinhas vocês estão vendo aí que vocês viram uma calda né que eu tô que eu fiz aí para colocar para emedecer a massa do bolo essa calda levou um pouquinho de água um pouquinho de leite condensado e um pouquinho da calda de lá da cereja tá tem um pouquinho da calda é para fazer aí o nosso o nosso o nosso nossa calda né e aí vocês vão reparar que eu não molhei simplesmente esqueci mas é aquilo né gente é nesse dia aí tava de noite tava muito cansada esse bolo foi praticamente para consumo próprio foi para uma confraternização né que eu ia participar então eu fiquei aí de levar a o bolo né aí a calda novamente tá aí 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 sim eu lembrei da calda né uma calda rosinha aí por causa da calda de cereja tá bom então é isso gente né mostrando aí para vocês como que eu fiz aí esse recheio lembrando que amanhã tem vídeo aqui no canal de uma decoração maravilhosa de natal tenho certeza que vocês vão gostar tá bom então é isso gente recheio ficou assim bem trofadinho bem gostoso tá espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam do like que é muito importante tá me ajuda muito aqui no canal e é isso um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma